vocês aí também curtem arrumar a casa tanto quanto eu estou aqui na rainha das noivas na loja conceito da rainha nós gaúchos conhecemos muito bem essa loja que já está assim nas nossas vidas há 70 anos na vida dos gaúchos e a rainha hoje possui uma loja conceito essa loja conceito fica na 24 de outubro esquina com a quentina boca e uva num ponto assim maravilhoso de esquina e tem tudo gente a rainha tem tudo pra gente deixar nossa casa vestida desde a cortina tapete utensílios para cozinha objetos de decoração além de cama mesa e banho e hoje eu vou mostrar pra vocês um item que pode ser presente pode ser porque agora começa a entrar época de presentes não é ou então a gente pode levar pra casa que são as mantinhas ó de sofás gente olhem como elas são lindas elas têm esse aspecto assim mais rústico tá mas mesmo no calor às vezes quando a gente está vendo tv a gente precisa daquela mantinha para dar uma puxadinha não é ou então para colocar na rede ou até para dar um charme só essas mantas rústicas elas são um charme e vale muito a pena porque dá aquele up na decoração assim como as mantas só tem as almofadinhas também tecido rústico são a cara da primavera verão e os futons ó olhem que amor gente olhem como eles são lindos pra gente botar em cadeiras ou em banquinhos e banquetas e já faz toda a diferença na decoração ó tem essas mantinhas aqui também que tem uma uma textura em piquê tá aqui também são mantas perfeitas para essa época e eu quero mostrar pra vocês ó essa paleta de cores maravilhosas de almofadas essas almofadas coloridas que eu estou mostrando aqui e que fazem toda a diferença no estofado dão aquela cara de primavera verão elas têm promoção por 22,90 cheias prontinhas assim ó com o enchimento e tudo e e olhem que lindo colocar num sofá neutro um monte de almofadas coloridas eu acho lindo e vocês? pois a rainha das noivas fica aqui na 24 de outubro esquina Coquintino Bocaiúva e nós estamos esperando você aqui e aí